Oi pessoal, tenho uma novidade para vocês, agora possuo uma lojinha Avon, vão lá para conhecê-la e aproveitem e já façam suas compras, o link está na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é produtos recebidos da Avon e Moda Casa Campanha 4. Vamos então a eles. Temos um desodorante masculino, outro desodorante masculino, cremezinhos de mão, são dois, o flor de algodão e flores exóticas. Também um perfume Four Way Rebel, um esmalte rosinha, dois esmaltes também, um outro rosinha e um prata com glitter. Também esse shampoo e condicionador. E da Moda Casa temos esse perfume infantil do Homem-Aranha, toalhas de geladeira, contém três peças, um anel, ele possui uma pedra, não sei se conseguem ver. Ai, não tá focando direito, mas tem uma pedra branca aqui no meio. Esse extensor para sutiã, um acendedor de fogão e por último nós temos esse ralador com tampa. Esses foram os produtos desta vez.